Salve Selva! Tranquilidade? Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Koala e hoje vamos conhecer a Gibson Garage lá em Dayatuba do meu amigo Felipe. Então uns 36km daqui de Jundiaí, fica aí até o final pra conhecer esse espaço super bacana que é lá. Sem saber quais são as peças que faltam no nosso quebra-cabeças. Mas, continuo a buscar pelo encante de eu. Sei que usei muitas vezes da calmaria pra justiça... Rapaziada, começamos o vídeo já com emoção, né? Não sei se vocês viram lá, vou tentar filmar, mostrar pra vocês aqui. Escapou a viseira do meu capacete, mano. Ainda bem que eu tava de óculos lá, coloquei o óculos e continuo a viagem. Mas, só fica um alerta aí, toma cuidado, porque esse teste de garupa aí tinha dado um problema. Mas tá tudo certo, graças a Deus. Só emoção. Chegamos aqui na Gibson, mostrar pra vocês aí um pouquinho disso aqui tudo. Então, fica ligado aí. E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Tamo junto, é nóis